e é chame de feia não esse que mochina do surfista são mais poderes que tenho né cara agora vamos aqui nas expedições primeiro antes de começar aqui que era vamos ver que a gente consegue tá pegando alguma coisa interessante aqui ó eu botou isso aqui certo aqui agora dois e não veio nada né só para a gente poder tá evoluindo os mercenários aqui ó a gente consegue sair vou dormir em algum tá esse é que ele te pegou não evolui ninguém né galera o Conor ali sabe o Conor tá travado né 32 ué não ele não evolui não com 18 caraca tá pega tá tá chato fazer o Conor deixa eu ter um item aqui para evoluir a minivan e não você testa fácil para evoluir a minivan depois eu vou evoluí-la um pouquinho aí porque ela tá bem fraca né mostra aqui da roupa né por favor que você pegou né mostra quando botaram na base tá colocar colocar aqui montar o esquadrão vamos primeiro nessa aqui ó 580 tá lembra indomável e a carma sei né só para avisar tá ó vamos colocar aqui agora beleza tá metendo logo faz tempo ah não isso eu já observei também faz tempo vamos colocar aqui agora beleza pronto eliminação é desata com o sucesso bora deixando a equição para portar e caramba o Zequinha cara o Zequinha mas aqui a gente consegue passar ainda tá mas o Zequinha aqui assim tem que prestar atenção ali nas ordens porque tem essa que veio bombástico tá ele não fez eliminação da gente aqui ó não causou muito dano também acreditar forte né mas se fosse um pouco mais para frente esse bombástico aqui ia ser complicado beleza enche a vida aí um pouquinho né cara tá tá beleza passar aí seria uma ou para né ser um casquinho bandido e tchau nozes ó quando ele já foi de base tá agora vai focar ali na carma beleza ó outro bombástico tá tem que ficar ligeiro nessas aqui ó colocar o Zequinha tá para trabalhar trabalhar nessas horas aqui tá galera olha aí ó olha aí ó dois filtros enganar ração também é zumbi furioso a super dano aumenta a velocidade e a força dos seus golpes estará olha mercenários com alta velocidade de ataque não são a melhor escolha olha mercenários bom não são a melhor escolha não 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 é mercenários com alta ou seja melhor cidade é mercenários que são bons não é bom para esse local não tem que colocar mercenário ruim não vi isso aqui ó eu não fiquei barrado ali ó ó olha o conor esse joguinho é demais viu velho olha o conor dá vontade de sair colocar o Zequinha tá cara vai lá foca lá mano destrói lá o saco de areia de onde tá o conor tá que Beleza? Vai que eu confio em você, mano Vamos colocar ele pra encher a vida, né, cara? Olha lá, só tá ele e os carinha atirando ali, ó Isso vai demorar que só pega, galera Ah, não, vou sair, vai demorar Vai demorar, vai demorar, vou colocar outro Beleza? Vou colocar pra cá agora Se não tiver, vai lá na guia assinatura e já entra, né, galera? Beleza? Colocar, não, não, não Esquadrão automático, beleza? Beleza? E aqui eu vou colocar o Zequinha Tá? Só que diminuiu muito, cara Diminuiu muito o poder ali, tá? Bora, né, cara? Beleza? Olha aí Epa! Beleza? Eu ia falar uma coisa Mas melhor não, né, velho? Ih, tchanotes É, continua com os vídeos e as lives, hotel Concil, bora, hotel Vou colocar pra cá agora É loud, ah, que essa expedição Ah, não, era muito legal Tá, que atrás as expedições Beleza? Só que a Kefir, ela Ela fez aqui Olha isso daí, olha o zumbi enchendo a vida Olha lá, ó Eu não vou conseguir, ó Olha lá Com esse time eu não vou conseguir passar, galera Eu vou em outro mapa Olha lá, eu tô forte Mas com esse zumbi eu não vou Com esse, o, o Codro Eu não vou conseguir passar, ó Porque ele é rápido Ó, já encheu a vida todinha praticamente, zumbi, ó Tá vendo? Então eu vou ter que vir muito mais forte Com outros tipos, sei lá O que eu vou ter que fazer aqui, ó Deixa eu usar aqui a habilidade de novo Olha lá, o zumbi, ó Será que eu consigo matar ele? Vai lá, zumbi, ó Eu tô acertando, ele tá enchendo a vida, ó Não vai, não vai Olha o que eles fazem Olha, galera Olha lá Tem que matar um, ó Beleza Os outros estão desse mesmo jeito Olha, eles estão do mesmo jeito, ó Olha lá, o outro Ele tinha 36 de dano, ó De vida, ó O outro Vocês estão vendo ele enchendo a vida, galera? 51 52 55 Não Olha isso, cara Que louco, mano Beleza, a gente vai passar Vai passar O tempo não vai acabar, não Caraca Vocês estão vendo isso? Que impressionante, mano Caraca, velho Olha lá, se não fosse Ainda bem que eu troquei pro Zequinha, tá? O Zequinha salvou o rolê aqui, galera O Zequinha salvou o rolê Olha Ah, tem mais uma horda Eles vão fazer isso de novo? Não Se eles fizerem isso de novo aí Ficou complicado, tá, galera? Olha lá, olha lá Não dá, não Olha lá, olha lá Eles estão enchendo a 36, cara 45 45 Que isso, mano Olha lá, 62 68, cara Olha lá Não, 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 não Os caras deixam a vida toda, cara Olha lá Matou Matou, cara Matou O tempo vai acabar, ó Toma O tempo vai acabar, galera Será que eu consigo? Não era pra eu ter usado a cara naquela hora, ó Eles estão enchendo a vida, velho Vai, olha lá Vai, olha lá Toma, Zequinha Olha lá Olha lá Como eles estão enchendo a vida, galera? Eles não estão acertando nada, olha lá Eles não estavam nem acertando o carinha Olha lá Eu saí daqui, velho Eu saí Caraca Não, vocês viram aquilo ali? O cara está enchendo a vida Mano Você tira um pouquinho de dano deles Ele enche a vida toda Olha lá Vamos ver aqui, ó Ataque a mercenária Ataque primeiro Berserker Barril explosivo Primeira linha Vou colocar aqui Automático E a gente cura o leme com a karma depois Beleza? Ó, aqui a gente está no É no segundo mapa, tá? Vamos ver se aqui a gente passa, beleza? Vamos ver se a gente consegue passar essa piga aqui, ó Ó, já enchi Já enchi a vida dele de novo Beleza? Só que a karma está fraquinha também Era para ter enchido mais a vida aí, karma Aí tudo bem Pelo menos ela ficando ali Para a gente poder estar enchendo a vida dos personagens Né, meu Deus? Já está bom Olha lá Ele vai soltar de novo ali, ó Ih, morreu Morreu Ataque isso aí antes de morrer, velho Soltar mais uma vez Morreu, morreu Caraca, hein, galera Ficou complicado, hein Vai lá, karma Estou contando com a sua ajuda aí, ó Beleza, valeu Se focar só no Connor A gente passa, tá? Tem que matar esses aqui Que estão cuspindo, galera Para nós ficar acertando a karma ali Ela está quietinha ali Tomando dano, tá? Caraca, ela está tomando muito dano Agora ela vai morrer Porque os caras vão acertar ali, ó Eu queria poder encher a vida mais uma vez Do Connor Não vai dar tempo, ó Tá? Está só eu e o Connor agora, galera Será que a gente consegue passar? Beleza? Beleza? As expedições aí O negócio está complicado, tá? Vamos lá Vai lá, Connor Confio em você, velho A gente vai fazer a eliminação De tudo isso aqui, ó E a minha torreta também Para ajudar Eu tenho que precisar Evoluir a torreta, tá? Porque eu estou tirando Um pouco de 6 de dano Com a torreta, cara Está muito fraco isso daqui Beleza, galera? Tem que evoluir também Ela já vai ajudando Mais um pouquinho aí Beleza? Vou falar a coisa para você As expedições aqui Antigamente Era tão legal De se fazer, tá? Era legal Porque você conseguia Evoluir os mercenários Era você Evoluir os mercenários Usar os mercenários Corretamente Né, galera? E você ia conseguir passar Tá? Um pouquinho mais de esforço aí Agora não Agora você Mesmo gastando Tá? Você não consegue Passar não Beleza? Conseguimos passar Mais um aí, ó Vamos evoluir Passa mais uma Inspeção aqui, ó Velha extração de trem Essa aqui Acredito que ele te passa, tá? Essa aqui ele te passa Tá? Olha aí, ó Zumbi blindado Equipamento busto Reduz o dano De armas brancas 90%, tá? É... Vamos colocar O Zequim aqui Aqui coloca a karma E aqui coloca O lêmio indomável Né, velho? Vamos lá Estou comigo, né? Sabe que comédia, né? O Bruno Ô, tadinho do Bruno Reparei que ele vinha aqui, galera Que seu saco Mas vai de bando também Tãozinho pra você Vem pra cá Beleza? Olha o linho Já Beleza, linho Já Sensação do momento Aí, ó Galera O Bruno Me xingou todo No... 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 No PV, tá? Ele quer entrar nos grupos Ainda depois Desculpa Rapaz O cara me manda mensagem A manhã toda Eu nem... Nem em casa tava, galera Cheguei em casa Liga... 300 ligações Tá? 300... Parece que eu sou Mulher do cara, rapaz Rapaz Lá não sei o que Ah... E comédia E não sei o que Pai, mas rapaz Sabe da coisa Tchau Bloqueei, velho Apareceu na live Pra gente poder tá bloqueando ele Obrigado Tamo junto Eu fui fazer isso E tu foi o primeiro Né, cara Beleza Eu não tô no celular, né É o ruim É comentar no tablet Então evitei falar, né Vamos colocar aqui agora Quase Vou ficar em off Aqui até depois Né, Bobozinha Tamo junto Vamos colocar aqui agora 48 A gente ainda consegue passar Não tem desvantagem nenhuma No setor É normal Só os parrides mesmo? Não dá pra dar Vamos lá então Beleza Tamo Vamos que vamos Tô junto Agora vou Oh, eu usei a carma Desse tem que querer, hein Oh, rapaz Tô com problema danado No PC E vou pra lá E vou pra cá Nossa, e tem que gravar vídeo Editar vídeo E ainda tem que ficar cuidando De marmã Mas rapaz Pra cá Beleza E se bora Essa aqui a gente passa, tá Já era Vamos pra próxima horda Essa aqui tá tranquila Pra passar, tá Certo Mais uma Nem da sensação Do momento Já era A carma aqui Eu acho que não vai ser necessária Não, tá Deixa eu usar É, deixa eu usar ela aqui Vai lá, vai lá Vai acabar morrendo ali também E tem mais uma horda Pra gente poder tá passando, né Fechou? Mais ali Opa Ai, caramba Ele foi escudo ali Na cara dele, né, cara Beleza E sabe Eu não queria falar nada É porque depois Eu faço o recorte da live, né Depois o pessoal vai assistir o vídeo Não vai entender nada Por que ele tá falando, né, galera É do bonitinho manso Que a galera Tá Você que tá assistindo aí depois, hein Tava longe Vamos lá Agora aqui ameaça Sistema de alarme Aí teve um outro bonitinho ali Um tal de Lucas Que foi no embalo E saiu também Nem sabe Da... Da... Do Soler E se doeu Pelo carinho O ruído de disparos De armas De explosões Atima o sistema Hein, mano 58, galera Vamos ver se a gente consegue passar Esse aqui Possa de óleo Possa tóxica E essa daqui 10 Nossa, cara Sinistra essa daqui E a gente já tá fraco Ainda tem o... Essas coisas tudo Pra poder tá fazendo Ah, das Darkar 47 É isso aí, garoto Trazer pra cá agora Ah, aquele bombático ali Vai ser sinistro, tá Aquele bombático Ele vai atrapalhar a gente De uma forma Aí Ei Deu tempo Matar ele, tá Só que o tempo Está contra nós Leva de O tempo está contra nós Olha pra você ver Não, olha pra você ver Como o jogo Ele é sinistro, galera O negócio tá aqui Pra proteger ele, ó Ele, ele Olha lá Cadê? Volta pra lá Por que você não volta, mano? Olha, ele vai lá pra frente, cara Ele nunca vai lá pra frente Não, ele Você não vai voltar? Você não vai voltar Ah, rapaz Caraca Esse jogo aqui Ele, ele, ele Ele quer Ele quer me matar, mano Vocês viram ali, mano? Que sinistro Olha, galera Ó, 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 ó Ui, 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 ui Pera Agora vai Bombástico Finalizar o bombástico Antes dele explodir Vai, caramba Enche esse negócio aí, véi Ah, morreu Morre logo Ah, é, não quer encher a vida Não enche Vai, cara Não quer de frescura aí, xa Beleza Ó, esse aqui já foi feito a eliminação Tá Agora vamos usar aqui a habilidade do Connor Do Connor Beleza Agora ficou só bombástico Ah, pô, deixa ele explodir Mesmo que ele explodiu Oh, seis segundos, pô Aí, garoto Passamos nessa pega Depois eu vou fazer o recorte Na live Né Eita, nós Caraca Olha aí, garoto Então, olha aí Já vamos começar a partir daqui, ó Consegui o contrato com o Lenny O Indomáfio Beleza Mercenário novo aí, galera Ah, moleque Aí é a sensação do momento, tá Agora a... A gente tava travado naquela expedição Né Que o Zubis tava enchendo a vida Eu evoluí a minivan Evoluí dois níveis da minivan Tá Acabei de ganhar o Mercenário novo e raro Novo e raro Tá, galera Mercenário, olha o Lenny Indomáfio Muito bom, muito bom Tá Vamos evoluir, é Aumentar a categoria aí Do bonitinho manso Agora ele vai até o level 40 Tá A gente tem cupons aqui Pra tá evoluindo ele, hein 32 Ele levou um nível só Tá bom, tá bom Tá ótimo Beleza Já ficou mais forte Né, galera Olha o Conor também Porra, Conor Agora tá poderoso Tá, galera Não, não, não Quero comprar, não Sai daí Não, não, não Onde que ele tava, pô Aí Subi de nível Tá Expedições aí Melhorias Confirmation Fecha Vamos evoluir a karma Deixa eu dar uma olhadinha Nesse daqui, ó Vamos evoluir a karma Também, tá, galera Compre itens Aí, ó Vamos adicionar aqui Level 30 Level máximo E aumenta a categoria da karma Eita, nós Que hoje o negócio tá como Tá, galera Olha aí, ó Beleza Toma aí mais um upgrade Só pra Ha Aí É Apósito Hoje tá bom Certo Caraca, meu Deus Eu já tava Agora que ele se passa mesmo, né Você viu O cachorro tá cansado, né Vamos lá Pra essa primeira expedição aqui Que a gente tava travado, ó Beleza Olha a premiação Olha aí, ó Subi furioso, tá Era aquela que a gente tava travado Só que eu vou colocar Nossa, cara Olha que poder que ficou Só que eu vou tirar a karma daqui Eu vou colocar o Zequinha Só que eu vou colocar o Zequinha É Vou colocar o Zequinha, cara Zequinha é monstro, fi Vai segurando Tira pra não chorar Dentro desse evento, né Olha aí, galera Olha o tiro do Zequinha, moleque Você viu? Você viu? Disparo poderoso, velho Se fosse só chuva Mas toda vez chove Tem muitos trovões Meu celular funciona A base do carregador, né Mano, tem que tomar Mas você só joga com o carregador? Olha o Alter Bora Olha, olha o poder Ó, toma Beleza? A potência é tanto Ele vai até pra trás Ele, olha lá É o máximo poder É, vai lá O Conor Deixa o Conor Vai lá, Zequinha, ó Toma Beleza? Esse aqui é bolsa Armador Ganhou o Leme Ao vivo Né O Grande Míster Nem Ardosa No jogo Nem Então, por que eu tô com Ardosa? Tem sim Tem, mano Tem Eu só não tô lembrando o que que é Ardosa Acho que é E tem as telhas Ah, é isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Aí, o Grande Míster Olha aí o manão Oh, mano Tá vendo? Tá pior que eu Passa Olha aí, ó Loud Marshmallow Ele vai chegar no like Número 39, hein, galera É a sensação do momento aí também, tá? Tá de boas Agora vamos sair daqui, ó Só em... Será que ele te passa? Essa, galera Deixa eu ver como é que tá aqui, ó Esse quadrão não tem nenhuma desvantagem Só do... Do setor aqui mesmo, ó Uma poça de... De óleo Poça de óleo Ele te passa Ele te passa É, eu tô... Opa Peraí, peraí, peraí Vamos iniciar aqui a brincadeira, né, galera Tô de 8 Preguiça de fazer Ah, não 8 tem pouquinho, ó Né, galera Rapidão você consegue isso daí Ó, vamos lá Vou passar aí as expedições Que tá a sensação do momento Beleza Vou colocar pra cá agora Certo Leme ou indomável Agora ele tá mais forte Eu não vou nem usar a habilidade da Karma Nem precisar Tem alguns setores aqui que é até bom Tá usando o Zequinha Que tem mais dano, né A Karma Ela tem essa... Habilidade aqui Que enche a vida, né Mas parece que não tem Muito dano ali, né Na arma Quanto que ela tá atirando Ah, tá atirando bastante, ó Ela que tá atirando 42 Ali Ou é o Leme Ou o Indomáfio Caraca, tá muito fácil Não, não vou ficar falando que tá fácil Não, que daqui a pouco fica difícil Olha lá, usando a habilidade da Karma Pra encher um pouco a vida Eles estão com a vida cheia ali atrás Tá Eu evoluí a minivan Então isso já vai me dar Já me deu um upgrade É monstruoso aí, ó Pra gente poder continuar, né E o cara, sei lá Quantas caixas ele já pegou ali, velho Né Olha lá Mano, acho que já tá bom, viu Vambora, pô Tem que matar todos, né É, né Olha lá Ele nem deu conta de pegar a última Olha lá Ó a premiação aqui, ó Borrachinha Mangueira de borracha Tá Eu evoluí dois níveis dela Tá Aí agora eu tô travado no nível 8 Eu tava no Tava no nível 6, né Nível 5 Aí eu evoluí agora E Tá pedindo 10 cabos Até tenho esses itens aqui, né Mas os cabos eu vou precisar agora Pra fazer a muralha É Eu vou tentar fazer aqui Até onde eu conseguir ir, né Será que a gente consegue chegar até Essa caixa aqui, ó Pra pegar os spawns diários O que que é isso daqui, ó Ataca mercenários com a característica Ataque Primeiro É Tá Qual que é a característica Destemido Bom Não, então não tem nenhum, ó Talentoso Então não tem nenhum aqui, ó Tamo Tamo de boa Certo Aqui tá o barril exposto à tóxica Tá Vamos iniciar